Benedict Cumberbatch defende o Doutor Estranho e diz que Homem-Aranha quebrou o multiverso. Framboesa de ouro extingue prêmio criado para Bruce Willis após diagnóstico do ator. Chris Pine confirma que não voltará em Mulher Maravilha 3. E Jim Carrey provavelmente vai se aposentar após Sonic 2. Eu sou a Carol Costa e você tá no Hyperdrive. Gente, Reis fez um questionamento para Hollywood. Por que a maioria dos personagens do cinema não terminam seu hambúrguer? Eu fiquei espantado em como isso daí é verdade, viu? A lista vai de Tony Stark, Mr. Jules e até King Richard. Claro que isso não aconteceria se eles tivessem colocado raios nos lanches, né? Porque ficaria irresistível. Acesse o link na Viu e não deixe nenhum hambúrguer sem terminar. A premiação Framboesa de ouro decidiu extinguir a categoria criada para Bruce Willis em 2021 após a família do ator noticiar que ele sofre de um distúrbio de linguagem. O prêmio criado exclusivamente para ele considerou oito atuações dele no ano de 2021 em filmes como Emboscada, A Fortaleza e Invasão Cósmica. Em comunicado, a equipe da premiação disse que Se a condição médica de alguém é um fator na tomada de decisões e ou no seu desempenho, reconhece que não é apropriado dar a essa pessoa uma framboesa. Steve Trevor não deve voltar para Mulher Maravilha 3. O Chris Pine, que viveu o par romântico de Diana nos filmes, disse que um novo retorno é improvável. Em entrevista a USA Today, o ator brincou O coitado de Steve está morto, mas deseja toda a sorte para a equipe no terceiro filme. Lembrando que o último longa da heroína, Mulher Maravilha 1984, chegou aos cinemas em dezembro de 2020 e está disponível no HBO Max. E aí, se estão animados para o próximo filme, conta pra gente nos comentários. Jim Carrey provavelmente vai se aposentar após o lançamento de Sonic 2. O ator disse em entrevista ao Access que dificilmente vai voltar a atuar. É claro que depende. Se os anjos trouxerem a mim um roteiro escrito em tinta dourada, dizendo que seria muito importante que as pessoas vissem esse filme, quem sabe eu continue atuando. Mas definitivamente vou tirar uma folga, declarou ele. O astro, de 60 anos de idade, comentou que gosta de viver uma vida mais quieta e que pretende se dedicar à pintura e à espiritualidade. De qualquer forma, a gente vai sentir falta dele nas telonas, né? Todo mundo sabe que depois de um feitiço mal sucedido em Homem-Aranha sem volta pra casa, Stephen Strange terá que lidar com o multiverso fraturado em Doutor Estranho no multiverso da loucura. Mas Benedict Cumberbatch afirmou que não vê o seu personagem como responsável pelo choque de várias realidades. Todos amamos Peter Parker, mas podemos voltar ao momento em que ele interrompe o feitiço seis vezes? Brincou o ator jogando para o personagem de Tom Holland a culpa pelo multiverso quebrado. Benedict disse ainda que toda a confusão foi um erro calculado e veremos onde isso vai dar. E aí, se são preparados para o próximo filme do Doutor Estranho, conta pra gente nos comentários qual a sua expectativa. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Um ótimo final de semana pra você e a gente se vê na próxima. Beijo!